Eu não vou velar, não sou menor, não sou de ninguém, mas sou de todo o sol Essa fase menina do avião 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 Digicão, digicão O meu barulho, cara, tá batendo o voo, tá no chão Digicão, digicão O meu barulho, cara, tá batendo o voo, tá no chão Digicão, digicão Digicão, digicão O meu barulho, cara, tá batendo o voo, tá no chão Não adianta, mané Não sou de ninguém, mas sou de ninguém, mas sou de todo o sol Essa fase menina do avião 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 Digicão, digicão O meu barulho, cara, tá batendo o voo, tá no chão Digicão, digicão O meu barulho, cara, tá no voo, tá no voo, tá no chão Digicão O meu barulho Digicão, digicão O meu barulho, cara, tá memória